Mano, aquela aranha, oh meu Deus, traz o SBP. Na pousada. Alô, alô, alô. Oi, oi gatão. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, alô. Alô, alô. 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 Eu vou desligar o kit médico, tá? Vamos desligar. Desligar. Alô, alô, alô. Ah, eu tô mutado? Nossa, agora que eu vi que eu tava mutado, mano. Tá me ouvindo? Alô. 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 Se tiver me chamando, me chama de gostoso. Ué, ué, ué. Ô Tasp, tá me ouvindo, não? É, é, é. Eu acho que tá muito humo, mano. Alô, alô, alô. Tá me ouvindo, Tasp? Alô. 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 Dificuldade, pesadão, normal, né, gente? Pelo amor de Deus, mano. Não tem ninguém pro play, mano. Lu, salve, Lu. Bem-vinda. E aí, go, go? Falta o tio Phil, né? Será que esse daqui compensa colocar o negócio da chave? Acho que não, né? O negócio da chave. Ah, a gente nunca viu ela, mano. Nicolau, salve. Ah, vou colocar, mano. Olha, eu tô quase indo pro Discord, tô achando o som mais limpo, tá? Eu também, mano. Bora pra lá? Bora pro Discord, mano. A gente monta aqui? É, melhor, mano. Melhor. Mas vocês tão me ouvindo no jogo ainda, não tão? Não. A gente tá ouvindo, só que eu também tô sentindo que tá muito... Tipo, sabe quando solta... Ué? Ué? Deixa eu desabilitar. Entendeu? Alô? Tão me ouvindo? Tão me ouvindo? Tão me ouvindo? Tão me ouvindo? Um, dois, três, som testando. Um, dois, três. Alô? Acho que agora não tá. Alô? O meu foi, o meu foi. O meu foi também. Alô? Alô? Falta o TASP, né, mano? Ué? Alô? É, coloca a desabilitada lá e... Ah, que delícia! Ah, que delícia! Obrigado, amigo! Você é um amigo! Eita, mano! Eita! Quem mandou? Quem mandou? Quem mandou o presentinho? Ô, Miguel! Valeu, mano! Caralho! Presentinho, véi! Ah, valeu, Miguel! Tamo junto, irmão! Mano! Quase 5k de like! Cês são maluco, véi! Deus abençoa todo mundo, mano! Opa! Valeu? TASP, oi! Valeu? Ele tá no Discord? Tá, pô! Ele tá te zoando! Ah, tá! Caralho! Porra, TASP! Papo reto, viu? Ah, mano! Muito bom, viado! Muito bom! Bora, então? Bora! Eu fui! Ô, Miguel e Shrek, mano! É Shrek! Valeu pelo... Tap, 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 mano! Deus abençoa! Vou compartilhar a live aqui, mano! Não... Digam que... Não... Não... É TASP! Doutores, Zara Yamashita está tentando summonar o demônio Azazel. Azazel? Eita, pulei sem querer, mano. Oi? Alô? Alô? Sim. Alô? Não, a gente... Eu vou pelo Discord mesmo, mano. A voz está muito ruim no som do jogo. Não vai. Você não vai mutar o jogo, não? Eu já mutei, não? Não. E agora? Melhorou? Aí, ó. Ah, pode querer, mano. O microfone estava aberto, mano. Por isso, velho. Por isso. É, então, vamos pegar os... Os ovos primeiro, como é que é? Os ovos lá, ele. Como é que é, rapaz? Como é que é a história aí, amigo? Como é, inimigo? Nossa, mano, a ciência está muito alta. Olha o buraco da Taturana. Os caras somem. Cadê você, hein? Ué, mano? A gente passou pela janela aqui. Meu Deus, estou sozinho. Pra quem? Qual que é a gacha aqui, hein, meu Deus? Aqui. Ah, dá para passar por cima. Achei que ia travar os seis, mano. Meu Deus, meu Deus. Pô, deixaram roupas tujas aqui, hein, meu amigo. Ah, não é possível, mano. Não é possível que fizeram isso. Olha aí, olha aí a lavanderia. Desativaram o kit médico, galera. Ah, mentira. Não, o kit médico aí, pô. Tá maluco. Você desativou, pô. Não dá para pegar. Mentira, mentira. Nossa, qual foi, mano? Já ia reiniciar o jogo, tá ligado? Já ia reiniciar. Pô, nós já vai lá na bichona ou não? Não, vamos botar o detergente primeiro, as paradas, tá ligado? Não, então, pô. Mas para abrir a chave, a maioria precisa do negócio primeiro, nossa. Eu vou limpar aqui a piscininha aqui, ó, no jeito, tá ligado? Não, mas calma. Vamos deixar um lugar aqui para colocar os kit médico. Eu vou deixar aqui no centro, tá? Pô. Entendeu? Entendeu? O negócio é eu lembrar de vim aqui, mano. Não é. Vamo, 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 vamo. Ó, já achei mais um sabonete, tá? Eu vou tomar um banho sem sabor para mim? Sabo, cego para as costas, vem cá. Não, não, não. Você vai deixar os sabonetes cair? Você vai deixar que os sabonetes caí? Por que nada, maluco? Jamais, sim. A minha índole não permite. Ele tá ali? Uhum. 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 Mano, 6k de like. Obrigadão que tá curtindo a live, mano. Deus abençoe a todos vocês, velho. Valeu mesmo, mano. Ai, ai. Estouro, boa roupa do vídeo. Que susto, mano. Tá maluco? Foi, mano. A bicha nem chegou ainda. Não, mas, né. Nossa. Nem mostrei ainda e já tá assustando. O que é isso? É. Não, olha aqui. Tio, vamo falar sério agora. Olha pra essa mesa. Você que é um grande apreciador de cerveja, eu acredito, né? Hum. Qual cerveja é essa? Mano, de longe, é Budweiser. É, é isso que eu ia falar. É, é isso que eu ia falar. É Budweiser. De perto. Parece de longe. É Xing Ling, tá ligado? Não, detalhe. Quer ver que eu traduzi aqui, né? Essa cerveja aqui é a... É Beer King Ok. Ah, mano. É a... Putz, eu conheço, mano. Ela é... Ah, fala vocês. Fala, Brunão. Como é que cê tá, irmão? Bem-vindo. Salve, salve, irmão. Valeu pro vídeo. Tamo junto, cara. Como é que cê tá, parceiro? Tudo bom? Ô, Miguelzinho. Pô, valeu, mano. Enquanto eu estiver aqui, eu vou apertar pra dar like. Demorou, Miguel? Isso aí, irmão. Rebinta. Caralho, 7 mil likes, mano. Tô é foda, mano. Sabe o que faltou? A minha pomba. Correndo atrás de vocês. Faltou, é. Um cara de um havaiano. Ó, 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 ó. Não, não, escuta. Ó, está tudo pronto. Montei o último altar. Mamãe e papai tentaram interferir, então tive de pará-los. Vou deixar que nada, nem ninguém fique entre eu e Azazel. Agora ele está quase aqui. Posso senti-lo? Ai? As outras podem ter falhado, mas dessas vezes... Espera aí, rapaz. Eu mesmo traduzi o ritual dos textos antigos. Minha tradução é precisa. Além disso, sei que tenho uma força para controlá-lo. Então o medo irá desaparecer e tudo será meu. Tem que ter um Azazel. 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 Bateu 10k? Mentira. Ué. Nossa, mano. Vocês bugaram meu like, mano. Tá 7 mil para mim. Mas brigadão pelos 10, mano. Caralho, viado. Valeu. Vamos jogar uma sinuca. Vamos jogar uma sinuca aqui, tá? Estamos juntos. Deus abençoa, mano. Valeu. Sabino. Oi, Baiano. Mano, desculpa, velho. Tenho que aprender a mudar o jogo. Eu acho que não já foi de uma vez que eu fiz. Oi, Baiano. Cheguei chegando. Salve. Tudo bom? Tudo bom, Bruno? Assinou. Assinou. Você tá preparado pra sentir o Azazel. Meu Deus do céu. Cadê o segundo andar? Sinuquinha aqui. Opa, olha. Mesa de bilhar. Tu quer qual bola? Ah. Ah, essa é uma pergunta muito peculiar, entendeu? Hello. Hello. Caralho. Como estás? Estou bem, Sabino. Graças a Deus. E você, irmão? Como tem passado? Vamos, Sabino. Um devorzinho? Eu sei que você tem. Partiu, gente. Fazer ritual com ovo. Pera aí, mano. Coisa básica. Já tô no segundo andar aqui. Igualmente eu tô usando ovo só de pós treino. Tô no segundo andar aqui, mano. Mas aqui é só com chave, né? Aqui é só com chave. Tem que achar a primeira chave. Piranha mesmo, né? Trancar tudo. Achei um kit médico. Que obriga a gente a procurar ainda. Cadê? Possível, mano. Eita, eita, eita. Ai, tenho não. Ah, Sabino. Qual foi, mano? Tem que ter fé em Deus que você consegue tudo. Ô, Miguel. Valeu, irmão. Mas é isso aí, cara. Faça de suas palavras as minhas, irmão. Tem que ter fé em Deus, cara. É isso. É isso. Ah, mano. A primeira chave não é aquela que fica na caverna lá que a gente foi. Ah, mas aí se a gente chegar lá, a gente já ativa ela, tá ligado? Certeza? Aham. Ué, então como que... Não, agora tem que ativar ela, tá ligado? Não tem jeito. Mas ela só vai ficar pistola quando a gente começar a queimar os ovos dela, tá ligado? Entendi. MkEdits, bem-vindo. Como é que tá, irmãozinho? Aí ela fica doida. Ela fica maluca, mano. Ela fica maluca na hora que mexe nos ovos dela, tá ligado? Ó, tem outra nota aqui. Não, é muito minha vibe? Para, Sabino. Você joga... Mano, como é que chama aquele jogo ruim que o Raider gosta? Passofobia? É, você joga passofobia, Sabino. Cala a boca. E se sabe que esse jogo ruim também é p... É, de terror não, não. Jogo de criança. Então vai ativar ela? Vamo, vamo lá, vamo lá. Valeu? Valeu? Valeu. Deixa o gordinho na frente, deixa o gordinho na frente. Sacanagem, tem mais carga, né? Eu vou meter uma porrada ali, ela caiu. Pô, podia ter uns hit kill aqui, né? Ronilda, salve Ronilda. Valeu? 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 Eu quero jogar na sua cara, na sua cara. Não, não ativa, não. Vai lá, Rafael. Eu sei que você gosta de mexer em ovos, kkkk. Pega ela, 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 pega ela. Pega ela pro pé, mano. Ah, olha a gente procurando onde tava o outro aquele jogo. Olha aí, pra essa parte aqui, nós nunca foi não. É verdade. Tava no bode, aqui o bode, mano. Olha a gente procurando onde tava o bode lá, ó. O bode é daqui, mano. Olha a parte que você fala. Não, mas mudou. O bode não era aqui, não. Não? Será? O bode não era aí, né? Eita. Eita, 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 as aranhas. Vocês já subiram? Cadê vocês, mano? Fui ler o chat e sumiu todo mundo. Valeu? Valeu. Ruim não. É bom. É ruim. Bruno, vai lá, Rafael. Eu sei que você gosta de mexer em ovos. Sai daí, Bruno. Deixa a mão na minha tua cara daqui a pouco, rapaz. Valeu? Pode ficar nessa porra de ser alô mesmo, carai? Ô, alguém pegou a chave? Que chave? Eu não vi. Ah, agora que aparece, mano. Agora aparece dentro da casa a chave. Pegou, tio Pro? Aí, agora abre aqui, tá vendo? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, abriu aqui, ó. Ah, outra chave aqui, ó. A chave aí. É, ó. Peguei. Quarto 5. Quarto 5. Cê tá me ouvindo, não? Ó, aqui ela cagando ovo aqui, ó. Alguém pegou ovo. Ela cagou. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Não, agora estamos. Ah, tava mutado o tempo todo, mano. Valeu? Ó, alguém pega o ovo dela aqui, ó. Marley, salve Marley. Você tá aonde? Pegar o cu de quem, mano? Aqui onde lava os ovos. O cu? Eu vou abrir a porta 5 lá, mano. Será que fazer o seguinte? Henrico, salve Henrico. Ele só pega os ovos limpos ou as aranhas pegam os ovos sujos também? Boa pergunta. Não sei. O que você acha? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar e vamos... Limpar os ovos. Pegar os ovos sujos e vamos colocar tudo aqui pra lavar. Não, mas não dá, pô. Esqueceu que as aranhas come os ovos. Não, mas é só os limpos. Ah, tá. Eu acho. Chave da dispensa. Tô com a chave da dispensa, tá? Chave da dispensa ou tô ligado onde quer? Sabe onde quer? Não. Não. Ali na dispensa ali. Ah. Caramba. Ó, achei outra chave, tá? Quarto 1. Quarto 7. Quarto 1, ó. Quarto 1, ó. Quarto 1, eu tô ligado onde quer. Achei o quarto 7. Quarto 1 é aqui, ó. Quarto 1 agora. Quarto 1 aqui. Então toma. Para de fechar, doido. Tudo aí. Ah, aqui é a dispensa, mano. Achei a dispensa. Ah, a dispensa tem mais um altar, mano. Pegar o ovo do triângulo, ó. Ai! Ela pega os ovos mesmo, mano. Eu falei. Ela já tá carregando um ovo aqui, mano. Caliente 6, galera. Ela pegou o ovo ali mesmo. Independente se tiver limpo, é sujo. Onde que ia triar o quarto 3? Não sei nem onde eu tô. Abriu o quarto 8. Ó, o quarto 7 tá aqui comigo, ó. O quarto 7 tem no ovo pra lavar, pra pegar. Eu vou caçar, lavar o meu ovo primeiro. Ela lavar teu ovo? Papou ele? WG, bem-vindo WG. Como é que tá, irmão? Muito sus, hein? Sabi, não confia em jogo de pessoal que fuge do CAPS. Suf tu, Bruno. Porra, viado. Fato do coração, viado. Fato do coração, viado. Mano, eu vou lavar meu ovo, tá? Eu vou lavar meu ovo aqui. Higiene em primeiro lugar. Com certeza. Monobola, só tem um ovo. É ampoula. Onde que tá a ampoula? Você sabe onde que é a ampoula? Ampoula, não. Aquele tempo, tá ligado? Aquele negócio de tempo. Pirâmide. Pirâmide. Caveira. Deve ser lá em cima, né, mano? Ai. Miguel, você só faz live no tico-teco? Não, Miguel, eu faço lá na roxinha também. Ampoula, achei ampoula. Não? Achei a ampoula. Ó, Chuchu. Pega outro ovo ali já, ó. Tá bom sair lavando os ovos tudo. Coloco... Uma vez, gente. Eu tô com o da caveira. Da caveira é onde? Da caveira é no segundo andar. Tá aberto? Ah, tá, tá aberto. Meu amigo. Cadê? Cadê? Ah, tá em cima. Eu não achei ainda onde que é o... Não vou pra lavar, mano. É o do olho. O primeiro aqui é o do olho. O segundo é da paca. Será que a gente deixar dentro do... Dentro do armário? Passa pra casa, né? Ela vai achar? Eu tentei, mas não deu. Pega. Ó, pega esse aqui, ó. Vou lavar aqui. Esse aqui é o da bolinha. Dei 8k de curtida. Vou sair. 18k de curtida. Caralho, mano. Shrek. Ô, Shrek. Valeu pelas curtidas. Ô, Miguelzinho. Valeu também, mano. Tamo junto. Tá com a chave do 4-5. Ou. Desabensou vocês, irmão. Ó, aqui ó. Da um pole eu achei, tá? Ah, da um pole eu já coloquei. Da um pole eu já coloquei. Vai ver se é kit, ó. Que aí acho que não vai dar pra pegar mais um. Cadê? Quem tá com a chave 5? Ah, eu. Ou ninguém achou ainda. Eu tô com a 4-5. Acho que não, hein. Eu tô com o 4-5. Eu tô. Ah, não. É que a 5 tá certo. É porque não abriram ainda. Eu tô com a chave do 4-5. É porque tu abriu só uma porta só. Ah, tá. Pô, falaram que o cara da caveira é no terceiro andar, mas nem não. Tem certeza? Tô louca. Pois já vai pro jogo ali ou vai esperar? Não, vamo. Vamo tentar achar o máximo, mano. Que ideia. Tô com o do fogo. O fogo é onde? Aqui ali em cima. Eu vou ficar cuidando desse aqui, tá? Tá. Perto do da... É muito confuso, né mano. Mano, vou comer aqui, ok? Suas lives são ótimas. Ô, Miguel. Tamo junto, cara. Bom apetite. Traz um salgadinho pra nós aí, mano. Na humildade. Ah, cheio de fogo. Ah, não dá pra entrar no armário não, mano. Com ovo na mão? É. Não, dá pra ser... Com ovo na mão pra você? Não, não dá pra ser... Tranquei, tá? Bolinha tá aqui, ó. Pra onde é que eu tô? Pra onde é que eu tô indo? Pra onde é que eu tô? Pra onde é que eu tô? Oh, meu Deus. Eu tô com ovo na mão. Muito confuso, mano. Muito confuso. Até a gente... Memorizar, tá ligado? Eu? Alô? Alô? Não, não dá pra ser. Tô perdido. Eu vou te falar, vaga. Pode doido. Pode ir arrumar aqui. Acho que se nós não começamos a colocar os ovos num lugar, acho que nem doró só pra voltar. Eu já tô com um sabonete aqui, ó. Vou deixar as duas piscinas limpas, mano. Vai que tá, né? São quantos ovos? Será que são 10? Acredito que sim, hein? Esse rolê, mano. É 10, é 10 ovos. Tem algum ovo pra mim aí? Isso é muito errado. Pô, velho, caiu do olho. Isso é muito errado, mano. Pô, mano, na moral, velho, do olho. Pedro, salve, Pedro. Bem-vindo. O ovo? Onde ficou o ovo do olho? Qual que é? O do olho? Do olho. Do olho embaixo, né? Pô, não tô achando. Calma, eu vou te ajudar. Esse mapa é muito difícil de achar as coisas, velho. Cadê a... Cadê a Betengundanga que ficava andando? Pô, Léo. Mas vim te passar pelo negócio onde ficou do olho e não tô achando, pô. Aqui é o banheiro, aqui não tem nada não, né? Tem não. Tem. Ó, eu vou passar aqui, ó. Um. Um pra cá. Achei. O primeiro subir na esquerda da direita, tá? Ele... Agora nós vamos começar a queimar esses papéis interessantes, né? Ah, vai ter que ser, né, mano? O foguinho tá aqui. Eu vou pôr o primeiro aqui, gente. Tá queimar já de uma vez? Ah, é bom. E aí, tio Filho, tá na contenção aí? Calma aí que eu fui levar o alvejante ali. Pô. Pô. Tá bom, eu espero o tio Filho chegar, cada um põe um, tá ligado? Cândida, Cândida, Cândida. Tá, eu tô no duolinho. Tá. 3, 2, 1. Vai. Falei. Tô colocando meu ovo. Segurado. Tô colocando meu ovo. Ah, eu vi. Nossa, ela vai ficar pistola, mano. Já vou pro próximo. Na energia? Já vou, hein? Vou botar o do fogo, vou botar o do fogo. Galança. A pichona tá comigo, pô. Tá aqui atrás de você, tio. Vou ficar na contenção que ela tá vindo. Gusta, salve, Gusta. Bem-vindo, irmãozinho. Como é que tá? Já tá vindo encapietada, já tá vindo encapietada. Segura que ela tá tendo trem, trem, minha filha. Tá trem solto. As piscinas já tá limpa e os negócios já tem o suficiente. Demorou, demorou, demorou. Ah, tá atrás de você, tá atrás de você. Deixa, relaxa. Bota o ovo, bota o ovo. Bota o ovo. Eu me sacrifico aqui. Corre, doido. Corre. Corre. Será que ela vai me achar aqui, mano? Não é possível. Escondi dentro do armário, mano. Falou. Ela não vai me pegar, né? Para de falar alô, caralho. Para de falar alô, caralho. Ai, 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 ai. Já pegou um? Alô, dá-me. Socorro. Ai, dá-me. Mano, ela comiu uma marca no caixão, velho. É aqui? Na moral, tá difícil achar os outros, tá? Ah, aqui tem dois, mano. Que susto. Ó, Mif, só dá para escutar um andando. Ah, é. Ah, eu não tô achando a saída. Eita, mano, e agora? Sobe, sobe, sobe. Achei, achei, achei. Não, calma, para. Vamos lá buscar o tio, vamos lá buscar o tio. Mano, eu já tô no meio, eu tô na miuca, tô na miuca. Peraí, querendo. Ó, onde tá o kit médico. Ah, tá gorfando por aqui, mano. Batiu, batiu, batiu. Pô, já leva para a piscina para lavar. Para desinfetar. Faz o seguinte, tem que focar nas aranhas, é que as aranhas que andam com os ovos, tá? As aranhas andam com os ovos? Andam. É, são elas que cagou. Só que assim, já deixa aquela lá limpa? Ou tá limpa já? Tá limpa, tá limpa. Ah, desgraçada, tá vomitando, meu pé. Tá passando mal, ela tá com cirrose. Limpa o ovo, limpa ovo, limpa ovo. Que eu já vou desinfetar a piscina. Ah, tá com cirrose. Tá com cirrose. Nossa, mano, teu ovo tá fedendo, hein, mano. Tô com o da estrela, o da estrela é um, hein. Não sei. Dá couver, dá couver. Que couver? Dá couver. Chupa o ovo. Deixar me pegar, não. Deixa eu ver. Chegou o quê, Ant? O Phil? Nossa, tirei print muito. Aqui o ovo, aqui o ovo. Pega o ovo, pega o ovo. Onde você tá, mano? Aí é foda. Tô com o ovo na mão, pega ele. Segundo andar, primeiro. Quero. Que isso. Que... Nossa. Aonde? Mano, sua aí. Tá assustante, viu? Não, só um pouco. Deu um print só, né? Só um print só. Quero saber como que ela me achou, mano. Tá chorando, ó. Esse jogo é só pra PC? Mano, eu acredito que sim, né? Ai, meu Deus do Senhor, ela tá do meu lado. Aí, faz amizade com ela. Tá desgraçada. É só instalar os kits, tá? Beleza, tô chegando aí. Se ela não me comer primeiro. Ó, outro ovo aqui, ela vai botar outro ovo. Ali, ó. Cadê a Aranha? Passou aqui, povo. Ela aí. Ela aí, ela aí. Ela aí. Estuna, estuna. Estuna. Tota as tuas costas. Corre, corre, corre. Aí, fecha a porta, fecha a porta. Estunou ela, estunou ela. Ai, 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 ai... Pagou! Ô, 2KV. Você salva ele, 2KV? Não sei, mas eu não sei pra onde que ela levou. Relaxa, não. Relaxa, faz a play. Ou eu vou pro meio, eu vou pro meio, independente. Vai atrás que eu vou queimar, vai atrás que eu vou queimar. Qual é o nome? Devur, Gusta. O que é o Devur? A gente tem que... Pulsar aquele monstro. Eita, meu herói. Aproveita que tem mais dois ovos aqui, tá? É só que a gente pega um ovo, galera. Aqui, ó, vou lavar a piscina. Ela tá vindo. Estou escutando. Ela está vindo. Cadê o ovo? Tô limpando o ovo, tô limpando o ovo. Segura ela aí, mano. Ela tá vindo. É o do bode, é o do bode, é o do bode. Vou queimar lá. Eu vou queimar, é o do bode, é o do bode. É lá na caverna. Me socorro! Tô com o bode, tô com o bode. Tô com o bode, tô com o bode. Tô com o braço, mas corrida-se. O cara invocou o ala, mano. Tô queimando, tô queimando o bode, tô queimando o bode. Qual é o nome? Não entendi. É Devur. É Devur, Augusta. Ai, 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 meu coração. Ai, ai. Pegou, Arti? Pegou? Me pegou? Me pegou, me sabugou. Mas eu consegui queimar o ovo. Mano, que susto, véi. Nossa, tirou o print, tá? Ô tio Fio, ô tio Fio, vamos salvar, vamos salvar, tio Fio. Peraí, peraí. Pera, pera, pera. Senhor Pentius, salve. Ô tio Fio, procura o próximo ovo que eu vou salvar o... Mano, ela tá indo pra piscina, ela tá indo pra piscina. Eu tô no kit médico, eu tô no kit médico, eu tô no kit médico. Você quer o quê? Bolinha? Ô tio Fio, ô tio Fio, vamos procurar ovo, procura ovo, foca no outro. Nossa, olha ali, mano. Vai dar, vai dar pra nós não, galera. Vai dar sim, confia. Vai não. Ela tá com os mil. Ela tá pistola. Nossa, ela tá muito puta. Cadê o tio Fio? Cadê o tio Fio? Não sei. Cadê tu, tio Fio? Eu tô escondido, eu tô escondido no armário. Mas quem vai procurar em todo o armário, tá mais? Quem vai traduzir. Pegou, pegou eu. Ela tá muito pistola, mano. Cadê o tio Fio? Isso aí, tio Fio? Nossa, o tio Fio tá lá, mano. Alô? Tio Fio? Alô? Ele mutou, será? Alô? Pego, pego, alô. Soltar índio, tendo um labirinto. Nossa, mano. Ele foi aqui. Tudo fechado. Galera, deu pra mim não, mec. Deu pra mim não. Morreu? Deu pra mim não. Não fala que você morreu. Morreu? Tasp. Não, morre não. Salve. Aí, meu filho, desce pra escada, galera. Salva o tio Fio, caralho. Não vem não, não vem não. Ela tá aqui, marcando o caixão. Ela tá no banheiro. Ela tá pistola? Tá muito. Nós temos que stunar ela, mano. Nós temos que queimar ela, mano. A aranha carregando o ovo aqui, ó, cara da puta. Pegou, 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 meu filho. Fudeu, fudeu, fudeu. Minha lanterna acabou. Ah, mano. Mano, tá com muita aranha aqui. Morreu, Tasp? Eu tô aqui no meio, tá? Musquite médico. Ah, morreu não. Não, imagina. Morreu não, morreu não. Tem passagem aqui, não foi. E a Lázaro vai mamar nós, vai mamar nós. Tá mamando nós. Criado. Essa play aqui pra dar certo, tá com a pessoa mesmo, né? Mano, por que a gente inventa, né? Eu não vou dar certo. Esse negócio da chave não adiantou nada. Não gostei. Ah, mano. O negócio da chave? Não adiantou assim nada, não. É, não mostrou a chave. Fiquei uma hora andando mal um pouco. Pô, é mó paia, né, mano? Ah, sim, não, mas é... Ah, isso aqui dá bom. Vai dar ser quatro pessoas. Xerri, salve. Quatro pessoas? Ah, mano, acho que com três dá, mano. Preciso de mais sorte. Ah, não, é, mas é muito difícil, velho. É muito difícil. Quer testar o outro mapa? Não, a não ser que você queria deixar de passar lá aberta e colocar quatro pessoas, pode, que vai ser uma boa também. Verdade, né, mano? Como é que faz isso? Cadê o... A sala privada. É, vou ter que sair e criar de novo, né? Vou sair e criar de novo, então. Vai. Pode ser? Uhum. Dois primeiros são se eu tirei print, tá? Ainda bem que eu tô sem webcam. É, o que? É, o que? É, o que? Cadê o TASP, mano? A gente não é amigo no... A gente não é amigo no coisa, não? A gente não é amigo no coisa, não? A gente não é amigo no Steam, não? É, pô. Cadê você, então? É... Best Friend Forever. Hã? É, Best Friend Forever. Best Friend Forever. Você não... Não tá na minha lista de amigo. Eu tenho a ideia, eu tenho a técnica de jogo. Seu nome tá TASP, né? Pissat. Ah, é Pissat, né, mano? Pissat, posso dizer, era um reto? Não tem. E por favor. Entra em mim, então. Entra em mim, aí. Vai te entrar? Entra em mim, isso. Aí, ó. Não, não é esse, não. Esse é o José Miguel. Entra aí, vai ficar sem vaga. Entrei, entrei. Vida, acaba. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Salve, José Miguel. Vamos lá na conta do jogo. Faz o quê? Alô, alô, alô. E aí, José Miguelão? Olá, olá. Bonito, bonito. Bonito, bonito. Vou usar o José Miguel, minha. José Miguel, ele... Alô? Alô? Vai usar o som do jogo? Alô? Você viu? Sat? Alô? Vai usar o som do jogo, não? Pode ser, se quiser. Mas vem comigo, não tá falando nada, né, mano? Pode. Vou voltar pro Discord. Ah, vamos pro Discord, mesmo. Demorou. Bom, 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 bom. Ó, o Pissati fazendo amizade. Ah, que legal é meu, meus ovo. Vamos lá e sem. Que legal é meu, meus ovo. Tem que ver como é que esse menino joga, né, mano? Vai chegar queimando... Vai chegar queimando os ovos, tá ligado? Aí, né, né? Tem aquela bolada da... Da viragem. Pô, se esse aqui já tá difícil, imagina o próximo. Mano, não é que é difícil, viado. É que é... É só... O mais de boa... O mais de boa que tive foi o do... Não é que é difícil, pô. Só não é fácil. É, pô. É... É assim... É, só complicado. É, pô. É mais confuso, tá ligado? O mapa, é... Aí já vai juntar as patas primeiro ou já vai lá na... A doida lá da vida... Eu tô juntando os kit médicos. Eu vou ver que eu tô caçando detergente, mano. Achei um aqui, ó. Mano, se esse jogo já dá mó agonia você só andar na casa, imagina quando ela tá... Puta, tipo, nove ovos. Eu não passo piscina. Aproveitar que tá aqui. Pum, 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 pum. Aí, minha equipe. Aí, tu olha aqui. Bom, muito bom. Vamos, vamos fazer se tava aberta. Ah, mano, é gringo, né, pô. Gringo é... A gente nem sabe também, né, mas... Às vezes foi porque a internet caiu, né, mas... A gente tá julgando o cara, né, mano. Gringo, boludo! Mano, tô... Tô... Vou falar pra vocês também que aqui, ó, vai ser minha última play. Já vai dormir? Eu tô... Indo jantar e tô indo dormir. Ah, tá bom. Vamos só zerar, então. Esse aqui é a saideira pra não ganhar, gente. Pode ganhar mesmo, tá ligado? Vai morrendo todo mundo com isso antes de queimar os outros. Essa vez é a vitória, mano. Onde que tá a primeira chave mesmo? A primeira chave é depois que... A primeira chave é depois que... Depois que a gente descobre ela, ela aparece lá no quarto. Tô tentando raciocinar aqui. Ela abre, pô? Ela abre. Que isso, mano? É que na verdade eu acho que ela nem precisa abrir, né, porque ela tem uns buracos na parede. Mas todos os cômodos têm buracos? Tem. Sim, mano. Todos, mano. Olha pela casa pra você ver. Vai ver, não, que segue um local aqui que dá pra ficar fechando a porta quando ela tentando entrar. Vai falar pra lurar ela? Aí um fica lurando e dois cacatando os outros. Lurando? É, lurando. Tipo assim... Fica chamando a atenção dela, onde ela fica travada enquanto os caras jogam, tá ligado? Esse aí mesmo, hein? Não, mas não ia dar certo, não. Ela é muito rápida, mano. A gente é lerdo. Ela ia parar de focar, ia começar a ficar assim, né? Segundo andar, hein? Aqui embaixo acho que tá limpo. Ih, já foi. Já fez a marinha. Pô, e se um ficar só indo no início aqui, ela pega no início? Como assim no início? Emerson, salve, Emerson. Bem-vinda. É que a gente não sabe onde vai dar resposta. Mano, a pirâmide, a pirâmide tá aqui fora, tá? Não, pô. O que eu falo assim é no... É ali, pô. Onde que entra aqui pelo mapa, no início, tá ligado? Pô, achei uma florzinha aqui, tá? Achei nenhuma até agora, mano. Se vocês quiserem pegar... Carol, boa noite, Carol. Como é que tá, cabeça de andame? Bem-vinda. Tudo bom? Aonde? Cadê? Tá embaixo, aqui, ó. Ah, você tá em cima dela. Não ia ver, não. Peguei. 3 de 25. Deixa eu parar aqui pra cima, ó. Vamos lá, acordar, El? Peraí, peraí. Deixa eu só pegar um... Bora. Tá, o olho tá no corredor. A pirâmide tá lá fora. Tá pegando aqui, gente. Ah, não. Por lá não, eu vou ficar por aqui, tá? Eu aproveito. Já pega os ovos que tropar aqui. Demorou. É isso, é isso. Dá pra lavar nessa água aqui também, mano? Tem acesso aqui, será? Acho que tem. Ah, não. Não tem, não. Fechado. Tem seis detergentes, tá? Tô boa. Eu vou lá acordar ela, porque não faz diferença mesmo ela acordada, não. Faz diferença que é mal ovo. A bolinha agora tá aqui embaixo, tá? Olha não, a chave tá aqui. Ah, porque eu olhei ela agora, mas aparece, né? Correu, mano. Correu. Peguei o ovo. Peguei o ovo dela. Ai. Ai, minha mãe. Ai, minha mãe. Ah, pega. A aranha pega, mano. Bora na frente dela pra ver se ela, se ela pega. Isso não tem. Ih, meu. Foi de fora pro chão. Vixe. Pega esse ovo aqui, ó. Coloca ali. É que eu tô com o kit na mão. Se alguém achar, se alguém achar aí o... A da estrela é aonde? Acha o oito. Alguém achou o totem da estrela? Alguém achou o oito. A chave o oito. A chave o oito. Passar esse totem. Ah, minha cara tá passando mal. Ela vomitou tudo. Pô, vai pegando os ovo. O negócio é só ficar seguindo ela, pô. Só escutar o vômito dela e ir na direção dela, pô. Ah, mas a tela é pequena, graças a Deus, né? Aí um fica ali. E se não é ficar, pô, pegar e ir atrás dos ovos tudo? E um ficar ali só por conta de ficar vigiando os ovos. Mas cadê ela? Tá bom, hein? Não, aí quando for, vamos supor. É, a gente tem que saber... Sabe o que é mais fácil, tio? A gente tem que saber quais são os ovos que estão embaixo. Pra depois a gente subir já com o ovo lá em cima, tá ligado? Boa. Tô parando pra pensar que dá bom escutar o vômito de onde que ela tá deixando o ovo. E ficar um aqui camperando só vigiando o ovo. Tá, aí embaixo a gente tem a pirâmide, a cruz invertida. A ampolha, que é aquele negócio de tempo, tá ligado? Mais areia. Ah, tem um ovo aqui comigo, tá? Embaixo lá é a bolinha, se eu não me engano, mano. Manuel, bem-vindo, Manuel. Lá embaixo é a bolinha. Lá na caverna. Mano, a gente deu sorte. Sobe os dois aqui. Tem um ovo em cada coisinha. Mas eu tô com o da... Onde tá o da estrela? Ô, tio Pro, já desce ali então? Eu já guardo o ovo. Mas onde tá o da estrela? Não, pô. Tipo, deixa eles tudo lá onde lava mesmo, né? Melhor não. Ah, pode ser então. Aí fica um ali, tipo, só camperando. Tá, vou largar aqui então o ovo. Tô esperando vocês aqui em cima, tá? Tem dois ovos aqui. Ó, tem um aqui. Jason, boa noite. E aí, Jason? Como é que tá, irmão? Bem-vindo. Aonde? Aqui em cima? Aqui em cima, em cima, em cima. Tô chegando, tô chegando. Joguinho de terror, joguinho de terror, mano. Com os amigos. Uns banana. Oi. Cadê o outro ovo? Aqui, ó. Ah, tá. Eu tenho que achar a sala, mano. Que é do... Da espada, tá ligado? A espada aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Não, mas é a invertida. Ah, não. Então é lá embaixo. Aqui, ó. Se vocês quiserem, então, deixar os ovos lá na lagoinha, onde que lava, eu fico ali vigiando. Ah, aqui é da caveira. Ampolha. Acho que era. Você desceu? Eu desci. Tô meio que não dá. Tô caçando a cruz pra você. Caveira? É que é por aqui, mano. Ah, aqui, ó. Achei. Onde? Cadê você? Tava aqui agora. Aqui, ó. Aqui, ó. Atrás de você. Aqui, ó. Ah, aqui é da pirâmide, ó. Vocês já tá colocando em frente ao altar? Não, é, não. Só um que tava ali, mano. Vou assistir só pra escutar os gritos. Demorou, mano. Mas a gente não se assusta fácil, não. Imagina. Que bom. Ó, aqui comigo já tem três. Ó, a estrela. Tá, deixa eu lavar um aqui também. Ó, o da espada. Vou deixar lá, tá? Não, é. Pode deixar aqui que eu vou ficar vigiando. Faz a aranha no catar. Ah, tá. É, mas e se ela vim? Ó, o do fogo. Do fogo tá aqui, ó. Eu acho que ela não vai vim. Vamos tentar desbloquear as portas primeiro, pô. É só depois do primeiro, não é? Boa, fica vigiando aí que eu vou... Vamos tentar desbloquear as portas e pegar os outros que nós acham. Eu não sei se é igual nós tava falando. Se ela dropa mais. Ah, deve dropar, mano. Não é possível que ela vai cagar só um outro, tá ligado? Não tem dropa não, hein. Tem que subir pro segundo andar, tipo. Verdade. Sala 8. Sala 8 aqui, ó. Sala 6. Faltam essas do fundo. Essas aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho a chave. Quarto 4. Ó, o da estrela tá aqui em cima. Ah, pode crer, mano. Aqui, abre aqui também. Ah... Numeração doida, né? Não é, mano. Não podia ser 1, 2, 3, 4, não. É 4, 8, 8... Exatamente, pois é, mano. Opa, boa noite. E esse é o jogo dos ratos? Ai. É, só que agora é aranha. Agora a gente tá lutando contra a aracnofobia. Cadê ela, mano? Cadê aquela vagabunda? Ó, tem outro lado aqui do segundo andar, tá? É, gente. Pelo jeito, ela não durou pra não, tá? Ih, tá faltando detergente. Não, detergente tem aqui embaixo. Vai pegar aí. Só que falta mais um detergente. Não, eu sei onde tem um. Vou levar aí já. Ah, outro detergente aqui. Aqui, dá uma polha. Polha. Tem mais detergente aí? Tem aqui. Deixa eu dropar esse kit aqui, eu levo detergente. Boa. Só tem mais kit, né? Não é. Ah, tá bom. Fica espalhado pela tela. O cara tá gatiado. Pelo jeito, eu acho que ela não dropa mais não, tá? A gente tem a espada do Caveira. E aí, vamos pegar aqui? Vamos limar? Como é que é? Tu queimou alguma aranha? Tu queimou alguma aranha? Aranha não, velho. É meu ponto fraco. Vixe. Vamos dar uma volta pra procurar, pra ver se aparece mais. Ah, eu vou lá então. Vamos rolar. Todos os quartos já... Já foi aberto, né? Ah, acho que sim. É, nós dá uma procurada pra ver se vai aparecer. Se não vai aparecer, nós mete fogo. Alô? Alô? Alô. Bode aqui em cima. É, mano. É, galera. Nós vamos ter que queimar mesmo pra poder... Se eu não me engano, eu acho que vai ter que queimar pra dropar mais aranha. É, verdade. Ó, mais ovo, né? É. Opa, se tranquei aqui. Olha, tem dois que te me... Ah, o do fogo tá aqui em cima. Achei. Do fogo? Vou levar o do fogo aí. Tá em cima aqui na... Na dispensa. Vou levar o do fogo lá. O da espada invertida tá onde? A espada invertida. Já foi. Já foi, já foi. É, é verdade. Cadê o do fogo? Já foi o quê? Queimada? Aqui embaixo. Segundo, segundo andar, segundo andar, segundo andar. Segundo andar? Peraí. A primeira tá onde? Na dispensa. Segundo andar também, se não me engano. Onde que tem a escada aqui que tá pra subir? Porra, aí complica, mano. Olha a aranha, já veio pegar o ovo, mano. É mesmo? É, eu vou tomar conta aqui, relaxa. Aqui tem a estrela e a outra espada, mano. É tudo lá em cima, né? Eu acho que é, mano. Eu tô procurando o do fogo. O do fogo. O fogo tá aqui, ó. No início da escada. Na dispensa, né? Na dispensa. Na outra escada. Tem duas escadas. Tá indo no início da outra escada. Não tem saída, tá ligado? Na dispensa. Ai, meu Deus. Olha que chão bonito. O caçanel da caveira que sumiu. Copa o ovo. Mano, os ovo tá mexendo, véi. Vai pra depois não tá já? Deu. Não dá a espada da estrela. Ai, que dia nisso. Ai, que susto, mano. Que susto, mano. Sabino. Ai, que dia nisso. Ah, valeu pela rosa. Valeu pelo chocolate, Sabinão. Tamo junto. Ah, valeu, moreno. Não quer jogar comigo, né, baiano? Mano, não tá achando do fogo. Ai, que dia nisso. Onde você tá? Ai, que dia nisso. Outro chocolate, outra rosa. Ai, que dia nisso. GG, que isso, Sabinão. Valeu, mano. Tá com ban, né? Tá gostando de dar presentinho, né, mano? Ah, valeu, velho. Brigadão, mano. Aqui, ó. Tava vendo o Piscaleca aqui. Deus abençoe, Sabinão. Tamo junto. Rico, rico, rico. Milionário. Ah, aqui dentro. Playboy do TikTok. Ele tava na porta do negócio. Tipo, pronto. Quem tá na porta? De quem? Não, peraí. Mano, eu tô com ovo aqui, mano. Tô com ovo aqui, mano. E eu vou... Tá um pouco queimando, então. Não, come aí, come aí. Taca-lhe fogo. Olha meu nível de presente. 17. Os que tem aí agora são qual? Pra queimar depois é o uso. Nível do presenteador. Mas esse nível é só aqui ou é no TikTok em geral? Tinha mais outro pra pegar aqui, não tinha? Tem, mano. Tô esperando vocês chegar. Tem que pegar um também. Bora. Pera. Só que é o da espada. O da espada tá embaixo, eu acho, hein. Mano, o da estrela tá onde, hein? Embaixo também? O da estrela eu acho que é lá em cima, mano. Já, tá em cima. Boa, boa. Sabe esperar, não, precoce? Ai, mas não era pra queimar já. Ai, ela cuspiu o ovo. Ela cuspiu o ovo. Sai, sai, sai. Ai, ela cuspiu um ovo aqui, mano. Oi. Focadinho. Oh, você acredita que a aranha chacatou um ovo? Mano, eu acho que ela me viu, eu entrei no armário. Sai pra lá, demônia. Vai queimar, então? Não, gente, vocês não queimou, não? É, é pra queimar, né? Ela tá do meu lado, mano. Alô, tá me ouvindo? Alô, tá me ouvindo? Alô, tá me ouvindo? Alô. O que que vai ser o primeiro aí de arraso? Eu acho que vai ser eu, tá? O jaco foi de arraso. Ajuda-me! Ajuda-me! Mano, ela veio me buscar no armário, velho. Cadê a estrela, mano? Cadê a estrela? Onde que é a estrela? Cadê o ovo que tava com o fio? Vocês falaram que era no segundo andar, eu não tô achando. Achei. Confia. Ou ela foi me buscar no armário? Como que ela sabia que eu tava no armário? Que palhaçada. Esse aqui, ou você quer sair do armário? Ô, quem vai salvar o tio Phil enquanto eu tô lá no ovo? Quem vai? Tá só eu e você. Do olho aonde? Do olho. Do olho? Egy, já coloca aquele, esse ovo aí lá. Eu vou, que eu vou salvar o tio Phil. Ai, ai, eu peguei, nossa, eu peguei o ovo inteiro, limpo já, mano. Achei que tava sujo. Foi o meu, então. Ela tá vindo atrás de mim. Ela tá vindo atrás de mim. Sai de mim, aranha, porra, vagabunda, me larga. Mano, eu pulei muito, como que eu não morri? Cadê a espada? Cadê a espada? Cadê a espada? Achei, achei, achei. Cadê a espada? Ó, o meu é da bolinha, tá? Achei o do fogo, o do fogo tá um... Oxe, por que que o do fogo não tá queimado? Porque foi onde ela me pegou, pô. Achei a da espada, vou queimar. O meu é da bolinha, onde tá a bolinha? A bolinha tá no... Tá no lá de cima, se eu não me engano. Nossa, eu sabia que eu ia virar a onda aí. O que foda é que as aranhas não dropam, véi. As aranhas sumiram com o jogo. A bolinha tá no segundo andar? Eu peguei um ovo pra lavar, mano. Ó, véi, eu não vou saber dizer. Eu acho que tá no andar de baixo, tá? Tô atrás de você, tio. Meu Deus, meu Deus. Meu amigo. Socorro. Socorro, socorro. Socorro, ela tá aí, ela tá com alguém, não couro. Ó, mano, não dá pra escutar os passos dela, véi, que isso. Você escuta o coração acelerando, mano. Não, tudo bem, mas, mano... Peguei a ampola, a ampola é aonde mesmo? O tempo é aonde? A ampola é no lá de cima, eu acho, acho que é. Na verdade, eu não tenho certeza, viu? Mas eu acho que ela é lá em cima. Vai ter que checar. Ô, mano, que palhaçada, véi. Não escutei ela, mano. Você tá no andar de cima? Eu vou pra lá agora. Eu nem sei onde eu tô, mano. Tá em cima, tá em cima. Eu tô sem kit. Eu tô onde tá a espada. Eu tô sem kit médico. Eu tô com o ovo, outro ovo. Ela tá cuspindo o ovo, ela tá cuspindo o ovo ali, mano. Pega, pega, pega um ovo que eu pego o outro, tio. Mas eu tô com a ampola. Falei errado. Pegou? Vamos lá lavar. Esse nós ganha, esse nós ganha. Eu consigo colocar o ar, a ampola ou a chuprar? Não. Nem achei. Mano, que ódio. Pirâmide. Pirâmide é onde? Ela me pegou de novo. Ah, o fogo é na dispensa. Segundo andar. E a pirâmide? A pirâmide é lá fora. Eu acho. É lá fora, lá fora? Eu acho que é lá fora, lá fora. Eu aqui. Tio Fio, já pega, já pega esse ovo aí, você coloca lá, lá fora. Coloca. Esse aqui é qual? Mano, eu não tô achando a ampola, eu não tô achando a ampola. É fora? É lá no início. Vigi. Vigi, vigi. A pirâmide é aqui fora, a pirâmide é aqui, ó. Eu achei o olho, tá? O do olho tá aqui, ó. Tem que ir o olho. O olho eu tô ligado onde que é. Será que é a ampola que tá aqui fora? Aqui dentro da caverna? Ah, mas a caverna não é a pirâmide? Não, a caverna é a bolinha. A pirâmide tá do lado de fora da caverna. Eu achei o bode. O bode é onde? Coloquei o da pirâmide, tá? Boa perna pra quem tem agora. Ah, achei, 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 achei um polo, achei um polo. A bolinha é na caverna, a bolinha é na caverna. Eu não vou entrar lá que ela tá seguindo, ela tá me vendo. Queima, 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 queima. Onde que é a bola? Ai, meu Deus, que foda. A bolinha é na caverna? A bolinha é dentro da caverna, isso. Meu Deus. Oi. Oi. Você tá na caverna? Tô. Vou tirar a cobertura. Ai, 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 ai. Aqui é muita aranha. Ela tá vindo, ela tá vindo, não vai dar tempo. Relaxa, relaxa, tô aqui, tô aqui. Ela vai me levar. Vamos, corre, corre. Ó vai. Tem que salvar o... Pô, dá pra me salvar ainda. Dá, 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 dá. Eu tô com metade da lanterna, eu tô com metade da lanterna, não vai dar conta. Aqui, quem tá aqui nos kits médicos? Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Pegou o tio Phil. Meu Deus. Deixa eu ver o seguinte, você salva o tio Phil que eu vou lá pegar o outro. Tá, deixa eu limpar a piscina. Mano, ela anda muito rápido quando tá assim, véi, que isso. A gente tem que calmar ela, mano, com a luz, tá ligado? Calma a piscina. Olha lá, ela foi de costas, véi. Aqui, ó, tem uma notícia boa. É. Falta só um. Eu nem sei onde eu tô, onde é que eu tô. Eu tô na sala de bilhar, Phil, vá lá. O tio Pro, eu vou lá salvar ele. Não, eu tô com kit médicos, vou lá. Mano, tem um monte de aranha, mano. Calma aí que eu vou aí. Achei o olho, achei o olho. Achei o olho, não. Achei o olho, não. Mas cadê o ovo com o olho? Ah, mano, não é possível, véi. Você achou o último? Você achou o último? Não, falta o ovo. Eu achei onde coloca. Cadê isso, então, mano. Não, o último ovo ali eu já achei. Já, 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 já tá na cheia. Mas cadê o olho? Cadê o ovo? Não, o ovo é o do olho e eu já coloquei. Eu já coloquei o ovo do olho. Foi queimado já? Falta com o ovo. Fica o tio Pro aqui, o tio Suu aqui. Ela tá vindo, filho. Vai rápido que ela desceu. Ela tava lá em cima. Olha, agora é só achar o ovo. Ah, é só achar. Vamos ficar aqui. Eu vou ficar aqui na... Na piscina. Ah, eu vou dar um roli. Vou dar um roli pra dispersar. Demorou. Qualquer coisa eu aviso. Demorou. Vou ficar com o kit na mão, tá? Vamos andar sempre em dois juntos. Vamos andar em dois. Se ela pegar, pega um. Cadê você? Boa. Corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. E ela até não acabou. Pegou um, pegou um. Já lava, já lava. Vai atrás quem? Olha, cadê o ovo? Achou o ovo? Não, cadê? Ele tava na minha mão, não. Ela tá vindo, mano. Eu tô sendo lanterna. Fica aqui no cantinho, tio. Fica aqui no cantinho. Achei, 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 achei. Onde você tá? Onde você tá? Onde você tá? Tá coberta. É da... É da... É da... Eita, calma. É do bode. É do bode. Onde que é o bode? Aqui, aqui, aqui. O bode? Aqui é aonde? Não, o bode é lá em cima. O bode é lá em cima. Vem cá. Vamos lá em três juntos. É só ir lá em três juntos. Vamos, vamos. Segue, segue, segue. Aqui, ela aqui, aqui, ela aqui. Vai, eu vou na frente. Eu vou na frente. Vai. Boa, se tu não. Estunou. Vai, vai, vai. Sobe, sobe, sobe. Pegue eu aqui, ó. Pegue eu. Ela tá atrás de você. Aluna, véi. Aluna, véi. Ai, mano, que susto, viado. Queima o ovo. Foda-se eu. Queima o ovo. Vem, minha antena acabou, véi. Queima, queima. Queima eles, ô tio Phil. Queima, queima, queima. Queima, só queima, só queima. Queima o ovo. Onde que tá o último? Sobe, 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 sobe. Achei, achei, achei. Queima, 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 queima. Meu Deus. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Não vai, não vai. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Ah, mano. Eu vou te curar. Aí, colocou. Nossa, boa, ganhamos. GG. Ganhamos, ganhamos. Tá lá. GG. Ganhamos da aranhona, pois. Uh. Meu Deus do céu. Toma. Coração chegou a bater. Nossa, mano. Ah, pro inferno. Bicho feio. Oh, tem umas espinhas atrás, né, mano? É, parece um escravo, né, mano? Vai, nada. Vai comer ela, quer ver? Valeu, mano. Ai, que dia nisso. GG, tio, filho. GG, mano. Valeu, mano. GG, filho. GG, cara. Ganhamos, ganhamos. Eu sempre retorno. Tá lá. Eu, amigo. Tô doído, tá? Mais um pra conta, guys. Mais um pra conta. Boa, boa, boa. Ah, precisamos de quantas tentativas? Duas? É, duas. Tá com rapidinho, né, mano? É, foi. Duas tentativas, tá? E meu mestre aqui foi lançado, tá? Ganhamos um negócio de ritual. Token de ritual. Mais um. Muito obrigado, moço. Oh, o que que eu não ganhei? Oh, quando vocês pegarem o negócio de ritual, coloca o... O Adrenalina. Aumenta 30% da velocidade de movimento. Pode ser levantado. GG, né, guys? Vocês aqui detestam o mapa. Ah, então vamos deixar pra próxima? É, vamos pro Brauzinho, né? Ó, o Brauzinho.